Olha quem é que está cá hoje, choca aí amigo Henrique, pela terceira vez, K20! Vamos sentar desta vez no mesmo carro, no mesmo AEL, com a mesma qualidade de material que o Henrique já nos habituou, sempre tudo ao máximo, é tudo o bom e tudo o melhor, mas desta vez temos um K-Rir! Música Eu já já fui aí, você diz é que não! Música 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 So nice! Tchau. Tchau.